No último domingo, aconteceu a primeira etapa da prova do Enem. Esta foi a prova de fogo para os cerca de 300 alunos que participaram da Maratona Enem, promovida pela Prefeitura de Itapevi, com professores da Poli. A maratona foi muito bem recebida pelos estudantes que aprovaram a iniciativa e aproveitaram ao máximo o aprendizado oferecido. A maratona foi muito bem recebida pela Prefeitura de Itapevi, com professores da Poli.